Pessoal, tudo bom? Vou fazer esse vídeo aqui pra ajudar um inscrito e me falou o seguinte Pinch, rodei o script lá e o Dex não tá funcionando mais Então eu vou ensinar aqui a voltar Eu vou responder usando a resposta do próprio desenvolvedor, tá bom? O cara perguntou aqui, ó Oi, se eu quiser reverter pra todos os aplicativos ativados de novo, qual script eu uso? Obrigado Aí ele falou aqui, você já me mandou uma mensagem privada falando sobre isso, eu já respondi Pra ser breve, não tem um script que faça você reverter para todos os aplicativos que estavam no aparelho Qual seria o jeito então de fazer isso? Vou voltar aqui pra primeira página A melhor forma de você fazer isso, se você tem medo ou acha que vai faltar alguma coisa É primeiro rodar esse script aqui, que aí ele vai listar aqui Lista dos aplicativos instalados Ele vai fazer essa lista dos aplicativos que você tem instalados no momento no seu aparelho Então no caso você vai fazer isso antes de rodar o script Se você quiser saber exatamente cada pacote que tinha Mas como ele tá dizendo que não tem um script específico pra isso Existem duas formas Uma é você reiniciar o aparelho de fábrica Eu vou ensinar você a restaurar só o Dex, se você quiser, tá? Na própria página é até um membro sênior do XDI Ele fala aqui, olha, você não precisa fazer a restauração completa do aparelho Pra trazer de volta alguns pacotes Utilize o comando adbshell, conecte seu dispositivo e confirme a conexão O comando na verdade é esse aqui, cmd, package install, comando Instale o pacote, o nome do pacote e o nome exemplo Aí ele tá dizendo aqui, ó, exemplo dos pacotes do Bixby Aí são todos esses Todos os pacotes eu coloquei aqui na lista Você clica aqui e baixa esse package name list Tá aqui, ó Aí no caso você quer reinstalar o Dex Tá vendo aqui? Aí você vai fazer assim, ó Você vai abrir o minimal, vou botar aqui adb devices Só pra confirmar, né, que ele tá pronto Aí você vai aproveitar lá, o comando que o cara já passou Adbshell primeiro, copia, cola Aí você vai aqui, ó cmd, package install E aqui você copia essa parte aqui, ó Do Dex Sem as aspas, tá? Copiei, colei Aí você vai de novo aqui, ó Copia esse Aperta pra cima Apaga Botão direito ele já vai colar mais um E aqui, bota pra cima Apaga Colei Tranquilo? Dá pra você fazer isso com todos os serviços que estão aqui nessa lista, ó Bixby por exemplo Então eu espero ter te ajudado Se você preferir Você restaura o aparelho todo E edita O script Que aí só vai desinstalar o que você quer Mas se você quiser fazer dessa forma Dá pra você Só reinstalar o que Realmente era do teu interesse Reinstalar Eu deixei esse link na descrição do vídeo É importante que vocês Sempre leiam tudo Principalmente quando você for fazer uma modificação no celular Observem o seguinte aqui, ó Para dispositivos que não fizeram root Eu vou traduzindo aqui Sem precisar usar o Google Tradutor, tá bom? Antes de você rodar o script, você pode dar uma olhada na lista dos aplicativos indesejados Que estão aqui em arquivos DebloatList.sh Aqui no DebloatList.sh Você pode comentar as linhas Começando com o jogo da velha E eles serão ignorados Esses respectivos aplicativos não serão desinstalados Lá naquele arquivo que a gente baixou Que ele vem assim, ó E a gente descompacta ele A gente roda isso aqui direto Aqui em arquivos, como ele falou Tem o arquivo DebloatList.sh E aí você vai aqui em abrir.com Você pode escolher o bloco de notas Ou o WordPad Eu vou colocar o WordPad aqui só para facilitar Esse arquivo aqui vai corresponder ao que o script vai fazer, entendeu? Você abre ele E aí todas as linhas que você não quiser aqui Que ele remova Por exemplo Vou dar o exemplo aqui do Bixby Aí você vai comentando na linha aqui, ó Você vai acrescentando o jogo da velha Para que ele ignore essas linhas Quando ele estiver executando o script E aí ele não vai remover isso O que não tiver comentado, ó Livre Aí ele vai remover Então você pode ir olhando aqui cada serviço Normalmente tem o nome certinho E aí você comenta na linha específica Não precisa ser toda Você pode tirar só pedaços De uma determinada coisa Eu vou dar o exemplo aqui no Google, ó Google Photos eu uso Não quero que ele tire Deixa eu ver se tem mais algum aqui O Maps, por exemplo, ó Ele está mantendo automaticamente Aquele Google Quick Search Box Que é aquela barra de busca rápida Que fica em cima do relógio geralmente Se você quiser manter Tem gente que gosta Faz assim Não é difícil não, né? É tranquilo É uma lista de serviços da Samsung Que eles podem te falar aqui, ó Quais podem ser removidos Quais é melhor não remover Porque você pode ter problemas Pode ser removido Mas não foi testado Pode ser removido e foi testado E tem aqui alguns, ó Que não são recomendados Que você remova Então eu vou deixar essa lista aqui também Pra galera que não faz ideia De quais serviços E queira editar, né? A lista aqui Aí vai facilitar um pouquinho Desculpe se prejudiquei qualquer coisa Um abração e Tchau, tchau!